Estremeça, 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 mas fã que era DJ DJ, 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 DJ Estremeça, 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 mas fã que era DJ DJ, 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 DJ DJ Estremeça, estremeça, estremeça Mas o banqueiro é DJ DJ, 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 DJ Estremeça, estremeça, estremeça Mas o banqueiro é DJ Estremessa, estremessa, estremessa Mas o banqueiro é DJ DJ, 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 DJ DJ Estremessa, estremessa, estremessa Mas o banqueiro é DJ DJ, 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 DJ DJ Estremessa, estremessa, estremessa Mas o banqueiro é DJ Estremessa, estremessa, estremessa Mas o banqueiro é DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Estremessa, estremessa, estremessa Mas o banqueiro é DJ DJ, 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 DJ Estremessa, estremessa Estremessa, estremessa Mas o banqueiro é DJ DJ, 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 DJ Estremessa, estremess Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria Ving, 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 vingaria Eu não disse Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria Ving, 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 vingaria Vingaria, vingaria Ving, 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 vingaria NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Tchau, tchau. 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 E aí 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 Assim é que eu gosto, putuca pro baixo, assim é que eu gosto, putuca de novo, assim é que eu gosto, putuca pro baixo, assim é que eu gosto. Putuca pro baixo, assim é que eu gosto, putuca de novo, assim é que eu gosto, putuca pro baixo, assim é que eu gosto, putuca de novo, assim é que eu gosto. Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo, assim é que eu gosto É frito É frito É frito É frito Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo Aê fritos É frito Vai de que? Preto ou branco? Quanto tá? Preto ou branco? 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 rain e aí e aí e aí E aí , , . .. . O que é isso? O que é isso? O que é isso?